Olha o lance, Bruno tomou, olha só o que eu fiz com o goleiro dele Presta atenção, olha a canetada, olha onde a bola está passando Ó, 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 de novo, de novo, replay Wagner Love recebe, toca debaixo das pernas do goleiro E faz o gol, ele entra com o bola e tudo dentro do gol